Quando vi esse besourinho pela primeira vez, pensei se tratar de uma joaninha. Foi então que essa fofura verde e amarela começou a devorar os botões das orquídeas e logo percebi que tinha alguma coisa errada nessa história. As joaninhas são verdadeiras amigas do jardim. Elas são predadoras naturais de ácaros e pulgões, logo não fazia sentido elas atacarem minhas plantas. Numa rápida pesquisa, cheguei às meliantes que não só danificam as flores das orquídeas, mas também de verduras e frutíferas como o tomateiro. Então fiquem atentos a esse besourinho minúsculo, mas que faz grandes estragos na horta e no jardim. Aqui, faço a catação manual, pois evito ao máximo o uso de defensivos químicos, que nada mais são do que agrotóxicos. Algumas plantas, como a capuchinha, também podem nos auxiliar nesse processo, pois elas atraem essas pragas tirando a sua atenção das outras plantas. Quanto mais natural é o método que usamos para combater as pragas e doenças, menos impacto causamos à natureza e também à nossa saúde. E se você gostou de saber um pouco mais sobre a vaquinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles também possam detectar e combatê-la de forma mais natural possível. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo!